Música Bem vindos a mais de quadro pré especial No programa de hoje vamos falar sobre o Mr. No As férias do Mr. No em Salvador Nas revistas do Mr. No especial número 3 E Mr. No número 2 da editora Record Isso aqui é uma publicação de 1990 São as edições 3, 4 e 5 da original Que foi publicada em 1975 E essa daqui é a Mr. No Que a editora 85 lançou esse ano Com a Mr. No especial número 3 Que é de 88, 1978 As duas são do Guido Nolita Mas o desenho aqui é do Roberto Dizzo E aqui é do Donatelli O início da fase do personagem Bem, porque as duas histórias se passam Começam em Salvador Mas passam no sertão do Nordeste E são férias com várias aspas Porque tudo de ruim vai acontecer para o personagem Uma das características das histórias do Mr. No É que ele como um personagem que está Um aviador que viaja Um taxista do espaço aéreo brasileiro E às vezes para fora dele É muito voltado para o turismo Embora um turismo de aventura Podemos dizer assim E as histórias do Guido Nolita Quando ele apresenta os personagens Apresenta traços culturais Seja a capoeira Seja os cangaceiros Existe uma certa pesquisa histórica Que já é característica Da Sérgio Bonelli Editore Mas no caso do Mr. No E por ser próximo Por ser no Brasil Ele é muito mais próximo da gente Então a gente se reconhece Na pesquisa histórica que é feita Parece que o Guido Nolita está apresentando Mostrando as suas características As características do país que ele está visitando Que o Mr. No está visitando E é muito legal É muito interessante Essa forma que acontece E não é uma forma enciclopédica Ele passa várias informações aqui Históricas, geográficas, culturais Mas elas não são enciclopédicas Elas não são maçantes Elas fazem parte da narrativa Elas são orgânicas da narrativa De uma forma muito legal Bem, a primeira história O Mr. No já chega em Salvador Levando um golpe de um cara Que teoricamente vem da Amazônia pra cá Vai pagar, mas não paga nada Acaba recebendo um belo soco Do Jerry Drake Mas isso não paga a estadia Não paga a viagem Tentando encontrar um outro trabalho Ele é contratado por um cara Que pede pra ele ir pro sertão Levando umas duas pessoas E talvez mantimentos Pra um grupo de pessoas No meio do sertão Na verdade o que ocorre É que ele leva metralhadoras E dois atiradores Que matam várias pessoas Seria o renascimento do cangaço E aí o Jerry Drake na volta Ele vai acabar se envolvendo Com esses novos cangaceiros Que estão se formando É um grupo de resistência Contra os problemas políticos e sociais Que estão ocorrendo No sertão nordestino É uma história Como eu disse Bastante Com bastante política Com uma carga política muito grande Aqui esse encadernado Tá bem zoadinho Que eu tenho Mas eu comprei Porque a história é considerada Ainda é considerada A melhor história do personagem O melhor arco de histórias Do personagem Entre os leitores Lá na Itália E assim O Mr. No Ele sem perceber Vai acabar se envolvendo No conflito Precisa agir violentamente Mesmo Depois de ter prometido Fugir da guerra Das guerras Vindo pro Brasil As sequências de ação Elas vão De massacres A assassinatos Sempre com uma carga dramática E questionamentos éticos E morais Muito legais Assim Muito impactantes E tem uma fala De uma das personagens Que vai demonstrar Como o Guido Nolita Ele era Isso aqui foi escrito Em 1975 Tá bem naquele movimento Contra as guerras Contra a guerra do Vietnã Movimento Paz e Amor E existe uma frase De uma personagem Que Ela exprime Tanto um desejo Quanto uma esperança De que as próximas guerras A exploração Que o povo sofre Ela vai ser combatida Mas através Não de guerras civis Ou de resistência armada Mas através Do conhecimento Do estudo Que está se desenvolvendo Entre os jovens E entre Entre as pessoas Em geral Mas É uma interpretação Bastante Inocente Até Se a gente for ver Atualmente Estamos em 2019 E os conflitos O que a gente vê Na verdade É mais exploração Mais massacre Ou pelo menos As mesmas explorações E os mesmos massacres Ainda acontecendo E talvez Só uma revolta Civil mesmo Da população Vai conseguir Reverter Essa situação De exploração Que a gente vem Que a gente vem Enfrentando Desde muito e muito tempo Mas enfim Agora a gente vai Para o Mr. No Especial Número 3 Isso aqui Foi Como eu disse Foi escrito em 1988 Uns Quase 15 anos depois E aí a gente acompanha O Jerry Drake Mais uma vez Tentando tirar férias Em Salvador E se envolvendo Em golpes Atrás de golpes O que ocorre É que ele Se encontra Com um antigo Affair Que ele teve Numa edição passada Que nem foi publicada Aqui no Brasil Essa garota Acaba dando Um golpe nele Acaba fazendo O Jerry Drake O Mr. No Participar De uma De uma ação De roubo Seguido de morte O roubo Da cabeça Do Lampião Que Bem Esse é só o início De várias viradas De roteiro Atrás de viradas De roteiro Onde o principal Principal personagem O principal Símbolo Das viradas De roteiro É a cabeça Do Lampião O Lampião Ele foi um líder De bandoleiros Nos anos 20 e 30 E morreu em 38 Depois de ser emboscado Pelo exército Participou Junto Junto com o exército Saliou ao exército Nos anos Em 1927 Contra a coluna Prestes Teve Era muito católico Extremamente católico E todas Essas Todas essas Facetas Do personagem Elas vão ser trabalhadas Nessa história A cabeça Do Lampião Ela inicialmente Ela é sequestrada Por um Grande fazendeiro Um dos maiores fazendeiros Do Nordeste Que quer criar Sua própria República Separada Uma república Separatista Do Do resto do Brasil O Nordeste Ia ser separado Do resto do Brasil E pra isso Ele ia usar A cabeça Do Lampião Pra ser um dos símbolos Desse novo país Desse novo sertão Bem A ideia de símbolos Criando nações Isso é muito característico Do século XIX Onde a gente vai ter Bandeiras Hinos Narrativas sendo construídas Heróis Sendo escolhidos Pra representar Aquele país Pra ele se firmar Como um país Perante as outras As outras nacionalidades O capitão Acho que é capitão Guimarães Aqui Ele é um grande fazendeiro E ele criou Uma bandeira E está criando Novos símbolos E através De símbolos históricos Como o Lampião Utilizando E manipulando A narrativa De forma A ser favorável A ele Ele coloca o Lampião Como um símbolo Da luta Contra o comunismo Ele não fala Essas palavras Mas Colocando coluna Prestes E a passagem Que ele passou Que ele falou É bem Nessa toada Como se ele fosse Se o Lampião Fosse o símbolo Do grande O protetor Da grande propriedade E o protetor Do capital Aqui ele usa Uma palavra Que é o Jared Ray Que ele toma Um grande susto O Lampião Como defensor Dos ricos Bem Se alguma coisa O Lampião era Definitivamente Ele não era Protetor dos ricos A passagem Que ele fala Sobre a aliança Do exército De Lampião Com o exército Nacional Brasileiro Isso ocorreu Muito Por uma manipulação Da própria igreja católica Lampião Como muito católico Ele Na verdade Ele expondeu A um chamado Dos seus líderes Religiosos A coluna Prestes Que tinha Era uma coluna Era um grupo De revolta civil Contra Os massacres E a exploração Que vinha ocorrendo No Brasil De cunho De cunho Político De esquerda Ele tinha Essa característica Política Desde a sua criação O grupo de Bandoleiros Do Lampião Os cangaceiros Ele nunca teve Uma pretensão Política Ele nunca teve Uma formação Política Embora tenha Uma atuação Política A ideia A ideia Do Lampião Muito do que O Lampião Fazia Com extrema Violência Era Lutar Contra Os Grandes latifundiários E promover Massacres Ele era Extremamente violento Mas ele promovia Massacres Em revolta A essa Exploração Que a população Pobre Sofria Então definitivamente Ele não era Protetor dos ricos Mas através De uma manipulação Que a gente Está até acostumado É muito fácil É muito comum Ver em qualquer Grupo de WhatsApp Essa manipulação Das narrativas Das histórias Para criar verdades Que sejam favoráveis Aquilo que você Quer defender Mas a história Vai se desenvolver E a cabeça Do Lampião Ela continua Sendo símbolo Para várias coisas Se ele era Protetor dos ricos Ele na mão De outras pessoas É protetor dos pobres Se por um lado Ele é considerado O próprio demônio E não pode-se nem Falar o nome dele Porque pode atrair Qualquer coisa ruim Por outro Existe um padre Que quer utilizar A cabeça do Lampião Para trazer fiéis Para a igreja dele É muito Interessante Como o Guido Nonita Vai trabalhar A questão do símbolo Como Formador da identidade Não necessariamente Uma identidade nacional Mas uma identidade De uma população E uma identidade De várias populações Ela pode tomar O mesmo símbolo Criando histórias Criando narrativas Diferentes Fazendo uma seleção Diferente Para que corresponda Aquilo que ela quer Defender Aquilo que ela quer Representar Essa história Além de muita ação De ser muito divertido Muito envolvente E ter uma 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 resolução Bem Bem bizarra Bem Contemporânea De corrupção policial De corrupção política De assassinatos De assassinatos Que ocorrem E que Ah não Ignora É um cara Muito poderoso Para a gente Prender ele Não vale a pena Prender ele Ou eu não quero Prender ele Porque ele é meu Familiar Qualquer coisa assim Então Desde que essas coisas Ocorram Se a gente For prender alguém Vai prender alguém Que não tem nome Alguém que for Uma pessoa qualquer Então Existe É um texto Extremamente político Mas Eu acho que Acima de tudo É um texto Que vai apresentar Essas Transformações Do símbolo E a força Que um símbolo tem Para as pessoas Para uma população Para um país Gostei muito A cada leitura nova Que eu tenho Do Mr. No Eu me apaixono Cada vez mais Enfim Mr. No O Último Cangaceiro E o Rei do Sertão São as duas revistas Que eu queria falar hoje Duas que se passam No sertão Brasileiro No sertão nordestino E Para quem gosta Do Mr. No Essa é o Último Cangaceiro Da Editora Record Vocês tem que procurar Em Cebos E se vocês conseguirem Uma edição melhor Que a minha Vai ser muito legal Porque a minha Está bem capinguinha Bem tristezinha Que eu tivesse Um pouco melhor Como eu tenho Da Amazônia Que está praticamente zerada E a diferença De um mês Ambas de 1990 Essa aqui Foi bastante judiada A Mr. No Especial A gente encontra No site Da Editora 85 Que é uma editora Pequenininha Mas ele vende Também Pela Amazon Então se quiserem Me ajudar Ajuda bastante Comprar pela Amazon Porém Nesse caso Em específico Quando esse vídeo For ao ar Acredito que já Vai ter saído No Catarse O projeto Do Catarse Para essa Mr. No Especial Número 4 Que é Está aqui atrás A capa Que é a Zulus É a nova história É da Mr. No Especial Se eu não me engano É a Especial Número 5 Porque a 4 Já foi publicada Aqui no Brasil Numa outra Numa outra revista Que eu já falei Já comentei aqui Mas eu esqueci Qual que é o título Brasileiro Ela já vai ser De 1990 Essa série especial A italiana É muito legal E essas revistas Que a Editora 85 Estão publicando Estão publicando também São muito legais Então Entra no projeto De Catarse Faz a sua Contribuição Vai dar para comprar A Mr. No Especial Número 4 Que é A do Do projeto Em si E dentro Vão ter vários pacotes Acredito que vão ter Vai ser possível Comprar a Mr. No Especial 1, 2, 3 Talvez Dampir Talvez Diabolic E qualquer outras Revistas Do Que a Editora 85 Publica E outras Que talvez o Leonardo Faça Faça parceria Com a Lorentz E outras Editoras Mas enfim Mr. No Especial Pela Editora 85 É possível encontrar Tanto no Catarse Quanto no site Da Editora 85 Quanto na Amazon Vou ficando por aqui Comentem O que vocês acham Do personagem Se vocês leram Essas histórias Se vocês não leram Comentem sobre elas Que a gente Converte nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Me sigam no Instagram Tudo isso Que eu falo sempre Até mais E bons quadrinhos